E tem mais uma pergunta aqui Ah sim, estavam perguntando do Gelo Quanto de GH você usa? Não, eu estou usando o 4i Eu lembro quando você me falou Eu até pensei assim, dá pra dar uma cicada É, mas o Pacho não quis É, tem mais essa linha dele O 4i é o suficiente Ele falou que é mais do que o suficiente Que se 2 não fosse tão Como é que se fala? Ele falou a palavra irrisório Fosse tão pouca Em significativo Ele usaria 2, mas ele falou que 4 pra mim é o suficiente O bom é que diferente dos esteroides O GH, o exógeno Ele não inibe o seu endógeno Você continua produzindo Só que galera Muita gente comentou, desculpa te interromper O Carlão deu um upgrade Depois do GH Galera, não é isso O GH ele vem como a cereja do bolo Assim como o ergogênico é Ora, se você não faz um cardio Se você não tem uma dieta restrita Se você não segue a risca De nada Você pode tomar um caminhão lunar de GH Que não vai adiantar nada Olha, eu já conheci caras que tomavam Altíssimas doses de GH E se isso fosse verdade Eles seriam muito secos E não era Não, ou seria o Mister Olímpico Também Mas o que eu vejo, Carlão? Eu estava conversando isso com o Itinho até ontem A gente estava trocando ideia sobre o GH E eu cheguei na seguinte conclusão Se você for ver normalmente Que os coaches falam Eles passam mais o GH Por uma questão de lipólise Para queimar gordura Mas eu acho Que no final das contas O GH ele acaba te dando Uma estrutura maior Você começa Não é à toa Que você começa a ter Um dos efeitos colaterais A cromegalia Que é o crescimento Da face Daqui Então o seu pé cresce Sua estrutura vai crescer Vai ficar mais engrossada Eu sinto aquela musculatura Não sei se você vai concordar comigo Eu sinto isso diariamente O tempo todo Eu sinto como Que essa musculatura Se eu tivesse treinado É Você fica mais explodido Porque mexe com a insulina também É, mano Que loucura, cara É, você fica mais cheio Mas o tempo todo Eu acordo de manhã Eu falo assim Que porra é essa? Tu cheio Eu te confesso Que eu vi você ano passado E foi quando você deu início Ao gelo Então eu não vi o efeito No ano passado Quando eu te vi Esse ano Eu falei Que porra é essa? É, mano E se eu já me impressionei Com o lá atrás Março do ano passado Imagina se eu Não tivesse visto Em março do ano passado E tivesse visto Da hora pra outra Você é louco Tá maluco Mas a diferença foi absurda Eu vendo depois Eu comparando meu campeonato lá Quando eu conheci ele Com o campeonato de agora Tipo assim É duas Dois do cara Que competiu lá No outro campeonato E a margem pra evolução É maior ainda Qual era o peso Que você estava nessa competição E agora na última Do Arnold Na competição que eu conheci Eu estava com 107 quilos 107? Sim, eu subi com 107 no palco Nossa, você já subiu com 118, né? 119 É, nossa Muito mais e mais condicionado Sim, sim E nas próximas competições A tendência é subir mais Porque eu tenho que controlar Absurda mesmo Comendo limpo Eu tenho que controlar É porque você fez Muito tempo de dieta restrita É, mas o peso sobe muito rápido É coisa de louco E aí vem os pesares, né filho? A lombar A lombar A lombar A lombar A lombar A lombar Parece que morreu E depois voltou à vida E aí vem os pesares